fala comigo tudo bem com vocês então vocês pediram pra fazer sobre o que fazer a noite aqui em cabo frio e eu vim fazer o que eu vim trabalhar pra vocês não é meu jovem eu vim aqui mostrar tudo que tem então olha aqui em cabo frio tem muitos lugares para sair à noite são bem interessantes primeiro tem o bairro da passagem que eu mais gosto que é o que eu vou começar a falar hoje tem lá no canal que é uma rua né não é no meu canal no youtube não tá é a rua do canal ela tem vários várias boas tem também é barzinho tem muitas opções legais lá também é pra frente também no sentido do shopping é o shopping de cabo frio né também tem muita coisa legal tem também uma rua que está ficando muito famosa se não me engano agora pari e tem claro a praia do forte mas como eu falei vou falar primeiro aqui do bairro da passagem começando por uma outra coisa que vocês também me pedem muito mas é muito mesmo que é sushi e olha você bem sincerona você sabe que eu falo a verdade mesmo né não sou tão chegada sushi eu comi uma vez só e não gostei tanto é agora vou experimentar pela segunda vez eu meio que fiquei um pouco traumatizada assim com sushi mas vou experimentar vou dessa chance de experimentar novamente aqui no dui é acho que esse mesmo que fala o dui que a cozinha japonesa e só entrada é muito legal gente já deu uma entradinha e já vi mais ou menos como que é lugar é lindo e não fica no largo de são bento são bento não fica no largo de são benedito que é o lugar onde tem mais restaurantes né onde tem mais barzinhos ali mas pelo lugar aqui que eu já vi compensa dar uma andadinha dá é aqui no google maps está dando sete minutos a pé então não é tão longe dá para andar dá para vir fica perto dessa outra praça que tem aqui ó ali atrás o pessoal jogando bola sente só essa entrada e fora né e com a elizeu com a sushibank da casa né elizeu e ele tá me falando que chega carne todo dia chega peixe todo dia aqui né tem que tem que ser frisquinho né é verdade e o que que é mais pedido aqui na casa e o que que é só mão lá em seu por exemplo a não sei que né tô muito acostumado com sushi vou provar pela segunda vez hoje é uma parte de som não permitido por dentro vou deixar eles eu trabalhar eles eu ele um pouco tímido já tá ficando ali um pouco vermelho a gente tem também na cozinha que alguns pratos que os clientes preferem e o que que e como que funciona aqui você me falou que tem a la carte e temos a la carte tem também usar a cartão os pratos que a gente monta também os combinados e o rodízio são variados a gente não descontinho que o pai chega agora que que é isso que chegou cai que saquei de morango a ótima beleza ela falou que vai trazer um ceviche também e eu pedi ela bem saquinha porque eu tô sozinha que hoje né gente meu pai foi embora para a niterói olha que lindo o evite misto nossa muito bonito que tem aqui é peixe branco marinado também tem camarão assim nossa tá lindão obrigada viu então vamos lá para sacar isso aqui olha que lindo esse copo perfeito né a taça tá maravilhosa eu fico até com vergonha de vocês porque toda bebida que eu provo eu gosto de fazer achar que eu sou bem cachaceira né sim mas vamos lá ainda não aproveita primeira vez aí que o copo tá até cheio meu deus do céu que delícia eu me senti aquela menininha que tá muito docica assim sabe até o que não é muito bom gente meu deus é gostoso demais agora vamos comer né claro também tô cagado de fome como é que eu como gostei no restaurante não sei como é que eu estou aí ainda mais filmar e comer com um peritinho né aí meu jovem aí vai ser difícil né isso eita foi vamos ver se eu lembro é assim não isso tenta apoiar ele como se fosse e não assim deitado apoiar aqui ó aqui assim ó vai com as fosse aqui assim é ver se você consegue pegar para se adaptar apoia um uma hora depois vou mostrar ela vou mostrar ela se filmando gente porque aí ela ensina para nós ó como que faz o dedo aí para ir devagar para os iniciantes ó mas a gente também usa o adaptador ah entendi normal a gente eu te perdoa porque nem pegar eu sei ah assim ah você é perfeita quem tá passando vergonha sou eu é verdade tem um adaptador vou deixar aqui tá aí como que faz o adaptador ele prende aqui ah entendi ah então aí não precisa de apoiar no dedão né nossa gente muito mais fácil isso é vida olha aqui eu acho que vou ter que conseguir pegar aqui ó obrigada viu a gente já tá me dando apoio aqui peraí nossa nem assim aí agora vai dar ó a minha chamada aqui em cima aqui ó esse é o peixe branco e bom nossa de combinação de pessoas a gente o peixe o peixe branco eu gostei mais maneira marinado no limão ó vou viciar nesse negócio eu tô perdida a gente acostuma uma coisa boa não quer mais voltar para trás nossa muito bom cara tem uma cebola também em cima uma salsinha nossa perfeito perfeito ai eu trouxe para você um combinadinho ah uma variedade de sashimi nossa e eu vou dar conta de comer tudo jesus ela é minha e tem esses aqui são esse é o salmão ice ah esse que é com creme cheese e esse é o especial entendi e sashimi de salmão, atu e peixe branco eita nossa vamos lá vamos para a guerra obrigada olha essa mesa cara isso só para mim viu gente você imagina só é muito bem servido aqui muito 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 bom excelente eu estou adorando tinha começado a comer mas eu dei uma paradinha eu comecei a admirar os detalhes desse prato olha isso de uma delicadeza o prato e de uma assim de um gosto está tudo tão delicioso de verdade sério parabéns é eu vocês me fizeram ter uma outra visão de comida japonesa eu realmente eu estou adorando estou ficando apaixonada é tão gostoso chegou esse de creme cheese que é a especialidade da casa e é tão bom mas tão bom que eu não sei descrever o tanto que é bom vocês estão de parabéns de verdade mesmo gente eu já vou gravar já vou falar eu já estou dominando o negócio então olha aqui ó esse aqui vocês não tem noção desse creme cheese ele desmancha na boca esse é o especial do sushi man que eu preparo para o cliente eu falei é um prato diferente que não tem no rodízio não tem no lacarte aí esse prato ele fez com massa de rolo em primavera salmão camarão e ele botou uns molhos geléia de limão como que ele chama? e birrote haramaki eu não entendi o que ele falou e é lindo gente olha isso é uma obra de arte lindo lindo não pode parabenizar lá o chefe tá perfeito olha como é que tá lindo com o pepino aqui em volta e agora eu tô muito chique porque agora eu consigo pegar cara com pimenta e biquinho eu amo pimenta e biquinho não sei se vocês gostam mas eu gosto bastante menino é muito bom gostei esse aí é o? não esse daí é especial para o cliente ele não tem nome aham meio que inventa alguma coisa uma coisa que o cliente gosta o salmão o patrinho de salmão mais picante pimentado aham é porque o pessoal vem cá e pede e vocês fazem do jeitinho né é só de fazer um como a gente faz especial faz diferente do cardápio totalmente diferente do cardápio e vocês criam na hora né isso que é que iria agradar o cliente né agora esse aqui ele tá terminando como é que você chama? o Jackson esse aqui o Jackson tá terminado aqui ó eee que lindo Jackson parabéns viu? hahaha é o cara ficou top top lindão agora vai para o cliente do jeito que ele pediu valeu Jackson comecei o vídeo falando né deixa ver se o dedo tá sujo não tá comecei o vídeo falando que eu não gostava tanto que eu tinha comido e não tinha gostado vai acontecer agora e estou conseguindo comer mais um bolinho de primavera não não deu não deu já tá aqui ó de tanto que eu comi e isso porque eu não gostava né gostava patado porque agora no presente gosto hahaha de verdade acho que a gente precisa de lugares legais assim pra poder quebrar né as impressões a primeira impressão não é a que fica tá agora a primeira impressão aqui do Duy ficou realmente ficou é excelente o atendimento muito bom o pessoal que tá sendo uns focos comigo é a comida melhor ainda é mas eu amei o bolinho de primavera do da casa com salmão e creme cheese que é o o ice né se não me engano esses eu amei amei de derreter na boca é muito 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 bom então olha é eu não vou fazer o restante do vídeo sobre o que fazer a noite aqui eu vou separar porque o lugar foi tão bom que eu acho que merece um vídeo só pra ele tá bom se você gostou meu jovem o que você faz inscreve aqui embaixo tá bom inscreve no canal deixa seu like porque eu não vou falar só daqui de Cabo Frio eu não vou falar só de Arraial vai ter de muitos outros lugares também e eu espero de verdade ajudar vocês com essa dica tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau